Olha só que ironia do chinho Eu que sempre me achei experiente Fiquei todo abobalhado, feito menino carente Bagunça minha vida, dá um beijo e depois vai embora Menina é um segredo pro coração desse povo chona Ela é cheia do nada como sempre Educada, bonita e sorridente É a menina que minha mãe sonhou Chegou ontem em casa e hoje já cozinhou E assim houve referência da família Influentes como o meu pai dizia E eu pensava que não ia me amarrar Acostumado com as meninas que gostam de mandar Olha só que ironia do chinho Eu que sempre me achei experiente Fiquei toda abobalhado, feito menino carente Bagunça minha vida, dá um beijo e depois vai embora Menina é um segredo pro coração desse povo chona Ela bagunça minha vida, dá um beijo e depois vai embora Menina é um segredo pro coração desse povo chona Ela chega do nada como sempre Educada, bonita e sorridente É a menina que minha mãe sonhou Chegou ontem em casa e hoje já cozinhou E assim houve referência da família Influentes como o meu pai dizia E eu pensava que não ia me amarrar Acostumado com as meninas que gostam de mandar Olha só que ironia do chinho Eu que sempre me achei experiente Fiquei toda abobalhado, feito menino carente Bagunça minha vida, dá um beijo e depois vai embora Menina é um segredo pro coração desse povo chona Ela bagunça minha vida, dá um beijo e depois vai embora Menina é um segredo pro coração desse povo chona Ela bagunça minha vida, dá um beijo e depois vai embora Menina é um segredo pro coração desse povo chona Ela bagunça minha vida, dá um beijo e depois vai embora Menina é um segredo pro coração desse povo chona Olha só que ironia do chinho Eu que sempre me achei experiente Fiquei toda abobalhado, feito menino carente